Do alto, é possível ver o tamanho do estrago. Parte do asfalto em frente à obra cedeu durante a madrugada. Moradores de prédios vizinhos acordaram assustados. Foi um barulho muito grande. Às duas horas da manhã, o prédio todo acordou, os moradores. Um estrondo, assim, aí, 15 minutos depois, a André chamou. Todo mundo vai ter que evacuar o prédio, porque o buraco é grande. Foi um barulho muito grande. Na hora, a gente pegou os cachorros, acordei ela, a gente já desceu. Tinha alguns moradores do prédio vizinho já lá na rua. A gente pegou os cachorros, falou, a gente não fica aqui, não pega nada. Só pega o que é vida e desce. O corpo de bombeiros decidiu evacuar este prédio, que fica bem ao lado, ainda de madrugada. Foi realmente entrar, bater porta por porta e certificar que todos estavam fora e os que não estavam, auxiliar na evacuação desses moradores. Horas depois, bombeiros e engenheiros decidiram evacuar um segundo prédio, que fica num terreno próximo. André é síndica de um dos condomínios e conta que já havia reclamado de problemas na construção. Surgiram algumas rachaduras no decorrer da obra, principalmente na fundação, e a gente chamou a parte deles, da engenharia, para verificar. E foi detectado nesse termo e acordado que agora, no começo do ano, eles arrumariam aquilo. No terreno que cedeu, está sendo construído um prédio de alto padrão. A localização, no setor marista, tem o metro quadrado mais caro de Goiânia. Apesar da dimensão dos estragos, ninguém ficou ferido. Técnicos seguem avaliando o incidente para determinar as causas e reparar os danos o mais rápido possível. Acredito que eles vão dar todo o suporte necessário. Equipes da Defesa Civil de Goiânia inspecionaram prédios vizinhos. Foram encontradas rachaduras que surgiram depois do deslizamento. Um corte feito no asfalto para que fosse colocada uma tubulação pode ter provocado a queda. Pelo que eu entendi aqui, uma tubulação de água, de água potável. Teve um corte na pavimentação e essa pavimentação pode ter entrado água por esse período chuvoso e ter acelerado os processos que a gente está vendo. Então, vamos lá.